O Conselho Nacional de Justiça CNJ decidiu abrir um processo administrativo disciplinar pede contra o ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito, Federal TREDF, Sebastião Coelho, por declarações feitas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal STF Alexandre de Muares. A decisão, que foi unânime, seguiu o voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão. Para ele, há indícios de que Coelho praticou autopromoção com fins eleitorais e atos graves enquanto desembargador, como indícios de incitação à animosidade das forças armadas e contra os poderes públicos. Coelho defendeu réus pelos ataques antidemocráticos contra as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Na ocasião, ele disse que o julgamento de Moraes era questionável e tinha viés político. Em 20 de novembro de 2023, em um palanque do QG do Exército do Distrito Federal, o acusado disse que a solução seria prender Alexandre de Moraes, e eu dou base legal para isso. Afirmou, atualmente Coelho está aposentando atua como advogado, porém a aposentadoria dele pode ser transformada em compulsória se o processo, após a tramitação, for sancionado pelo plenário. Nesse caso, ele também poderia se tornar inelegível a cargos políticos.